Música Artistas daqui dessa terra, ano passado estiveram aqui, se emocionaram, cantaram, tomaram pinga no palco, enfim, foi recorde público e mais um ano seguido, não só em Rio Preto, mas em todo o Brasil, mais um ano fazendo aquele mega sucesso, Zé Neto e Cristiano Música Bom demais, Vaguinho, a gente está muito feliz de ter você aqui de novo, agradecer pelo segundo ano consecutivo do Zé Neto e Cristiano aqui a gente está muito feliz de cantar em casa, eu acho que é que nem quando você agrada o seu pai, você voltar e cantar no terreiro de casa é bom demais então pra gente é uma alegria imensa, a gente não consegue nem explicar, duas alegrias de uma vez, meu filho ter nascido hoje e coincidido de cair bem no dia do Cautribus, a gente está voltando aqui mais uma vez Música O que eu vejo em vocês é o seguinte, a gente sabe quando o artista vem, passa e aqueles que vem, permanece, a gente tem certeza que Zé Neto e Cristiano veio para permanecer Cara, era o nosso sonho, né? Acho que a gente sabia da responsabilidade que, eu acho que assim, a gente chegar no sucesso é muito difícil, mas se manter é muito mais difícil A gente está, não estamos dizendo que a gente está, vamos se manter, mas estamos se mantendo, a gente está lutando para isso, batalhando muito, sendo muito cuidadoso em questão de repertório Eu acho que repertório hoje é 80% de um artista, lógico que a gente também tem que saber o nosso comportamento, a gente também não pode ser dois caras arrogantes diante do nosso grupo, diante dos meios de comunicações Isso é contar também que existe um lado da essência, não adianta também você, quem é de verdade sabe quem é de mentira Então a gente tenta manter o que os nossos pais ensinaram, que a gente recebeu do berço e batalhar, cara, batalhar com repertório, com projetos novos aí para conseguir vir aqui o ano que vem, se Deus quiser E arrastar a multidão de novo A garganta que Deus deu para vocês, essa humildade que vocês têm, para a gente finalizar, tem mais uns 100 para vocês atenderem ali fora Dezembro, até 31 de dezembro, vocês estão com o DVD estourado aí, música estourada, mas até 31 de dezembro, vocês sempre almejam coisas novas, até porque não pode parar Mas o que vem pela frente aí, que está na cabeça de vocês, da Workshow? Com certeza, quando a gente termina o trabalho, já começa devagarzinho, já montando outro, então enfim, a gente está com o trabalho já, bem dizer, quase pronto, um trabalho bem pré-moldado aí A galera pode esperar até no final do ano, que vai vir mais música nova para a galera aí, vai vir um trabalho novo, sem dúvida nenhuma Zé Neto Cristiano com uma cara e uma roupa nova, então com certeza, tenho certeza que a galera vai curtir bastante, porque a gente está fazendo com muito carinho Bom galera, então daqui a pouco ali no palco, duas estrelas da música sertaneja, Piro de Rio Preto, Zé Neto e Cristiano Vamos lá, vamos lá, vamos lá